E aí galera beleza? Tamo mais uma vez e o vídeo é sobre a Hexurection Remix então vamos embora lá e vamos começar o vídeo A Hexurection Remix está na sua revisão do mês de setembro e como você sabe o launcher dela padrão é o launcher do Pixel configurações aqui do Pixel e de Gets beleza? e também o plano de fundo aí aquela loja de plano de fundo do Pixel beleza? vamos agora para a parte que eu quero que você preste bem atenção vindo aqui na barra de status ela sempre a mesma coisa entendeu? customização mas eu quero levar você até uma coisa interessante é a parte de... você vai precisar ter um kernel auditor você baixa ele aí na Play Store eu vou deixar o link na descrição dele na versão Pro e vou te deixar... vou mostrar para você o seguinte a CPU a Hexurection ela vem com um kernel que você pode abaixar aí a CPU até 162 MHz não aconselho aconselho você abaixar no máximo 324 beleza? para evitar travas o governador da CPU recomendo deixar aí um demente e agora vamos o que está causando a trava dos jogos aqui no escalonador do I e barra O que que vai acontecer ela vem assim ó TripDroid você pega e modifica e deixa em CFQ aqui também você deixa em CFQ beleza? deixa os dois assim o resto não precisa mexer vai e coloca assim para ir aplicar a inicialização beleza? e você vai ver que vai diferenciar eu quando eu instalei a ROM a ROM estava travando eu jogo Hearthstone e ela estava travando entendeu? então eu tive que fazer isso para melhorar é uma dica para vocês agora vamos para a parte de customização vamos lá na configuração da ROM e você vai ver aqui ó vamos primeiro sobre o dispositivo e você vai ver que a data da computação dia 20 de setembro é oficial mantendedor é o buff 99 o nosso modelo i9505 Android 7.1.2 Nougat já com o nível do patch de segurança do 25 de setembro de 2017 vamos agora para a parte de customização como vocês sempre é bem que a customização dela tem a barra de status painéis é você edita cabeçalho edita várias coisas recentes painéis de configurações rápida tela de bloqueio gesto botões animações e interface diversos e sobre beleza? toda temática ela é favorável ela você pode instalar o substratum lembrando aí que ela também é compatível com Netflix beleza? pode instalar Netflix aí que vai funcionar de boas aí você instala substratum devia vir já na ROM negativo mas ela é OMS beleza? cabeçalho ali é uma das ROMs mais customizáveis que tem eu acho que hoje ela é a mais customizável e tá com desempenho legal não tá esquentando viu? essa não tá esquentando se quando você for instalar der algum erro de chip e coisa e tal tenta reiniciar novamente que pode parar beleza? faça os wipes todas as limpezas corretamente e instala ROM você vai ver um funcionamento muito bom é no começo eu tava reclamando pela travada arrumei lá fiz como faz esse caminho que eu fiz aí que você vai ter uma ROM aí que não vai travar entendeu? que vai tá aí com um desempenho interessante sem travar e você vai poder tá mexendo lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp se você não faz parte do nosso grupo tá na descrição vá lá entre no nosso grupo você será muito bem tratado porque lá só tem gente boa só os parceiros e parceiras e eu me orgulho muito galera muito obrigado a vocês muito obrigado por estar assistindo esse vídeo é peço que você dê uma força aí não esquece de sair sair sem dar o like dá o seu like e vai ajudar muito e ajuda os mantenedores os desenvolvedores também porque você dando like você em lá e agradecendo você é um mantenedor que você está ali você está ajudando você está fazendo um download da ROM você está usando o você está usando ela e testando beleza e porque uma hora ou outra vai sair uma ROM do seu gosto e lembrando que o Orion está para sair aí galera então é fica aguardando assim que sair o centro do download aqui vai estar em primeira mão para o nosso modelo i9505 obrigado a todos tem um bom final de semana e falou galerinha e tchau tchau tchau